E aí moçada do YouTube, como é que vai? Tudo jóia com vocês? Beleza! Gente, estou aqui hoje com o Igor. A gente hoje vai fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, né Igor? Verdade. Tem uma galera pedindo aí no canal para o Igor fazer um cursozinho que faz para domar o cavalo para chegar no ponto que o QT está. Que foi ele que deu início. Deu início na coisa. E o povo está pedindo para ele fazer isso. O pessoal disse que está procurando bastante vídeo assim. O pessoal ensinando a doma como é que faz para abrir a faixa. Essas coisas aí que eu não sou muito bom não. Mas o Igor vai mostrar para vocês como é que funciona. Verdade. Então fica com a gente nesse vídeo. Faz um trechinho de um tempo para nós aí para animar esse trem aí. Se eu deixar de corregado, minha vida perde o rumo. Sem cavalo e vaqueijada, eu morro e não me acostumo. Mais longe dessa mulher, sou um mero sem fé. Eu amo ela e a sua. Bora para lá? Fica com a gente. Vocês vão ver aqui nesse vídeo. Vai começar. Dá o like e se inscrevam. Show. Tchau. Pois é, moçada. E o que está aí botando os arredes no bicho aí, preparando para começar as aulas de doma? Vou mostrar assim os passos que um carro não precisa. Um vaqueiro. Primeiro para o arredo para a pista, né? Porque não é só pegar o carro e levar para a pista. No meu jeito, o cara queima de um jeito, né? O jeito é de montar. Aí você vai mostrar o seu jeito, né? É, eu vou mostrar o jeito da doma da gente. O cara queima de um jeito, esse aqui foi o que domei. E aí hoje a gente vai mostrar os passos que precisa para o cavalo poder ter agilidade. Porque uma manobra que eu faço nesse cavalo aqui, eu vou fazer no meu. Mas a vez não tem o tempo que a pessoa usa o cavalo e o cavalo usa o chão. Porque se o cavalo estiver no ar, ele não vai fazer essa manobra aqui, ó. Ele tem que estar no chão, né? Para fazer a manobra assim, né? Aí eu pego ele aqui, ó. Se eu não quiser ele botar a mão no chão, ele não vem de novo, né? Então, antes dele botar as mãos no chão, o cara tira ele. Entendeu? Eu sei como é. Aí a gente tem que estar sempre no chão. Eu uso o cavalo e o cavalo usa o chão. Gabriel, amarra a cachorra lá, Gabriel. Para não machucar ela. Entendendo? Estou entendendo como é que funciona. Chama para cá. Entendendo? Aí o cavalo... A troca de mão do cavalo é o mesmo jeito. A gente vai... Vou botar o cavalo no redondel. Vou falar para o pessoal como é que a gente... Se é um cavalo de direito, a gente vai botar ele com a cara para cá. Vai empurrar essa espora dele, tirar essa. Para ele botar sempre essa mão na frente, entendeu? Que é para ele ter agilidade de trocar de mão no bui, né? Porque tem gente que pensa que é fácil, mas é só um simples detalhe que muda, né? Se for com o cavalo correndo, ele não vai conseguir fazer. Não faz, entendeu? É só isso. Aí eu vou botar a QT com a cara para dentro e a mão de fora na frente correndo. Fica aí no meio mesmo, ó. Olha lá onde ele vai lá, ó. Vem lá. Aí, ó. Você está vendo que essa mão de fora está na frente? Sim. É para o cavalo ter agilidade de trocar de mão no bui, porque ele é de direita, entendeu? O de esquerda já é outra mão. O de esquerda já é essa mão. O senhor vai botar o cavalo com a cara para fora e oferecer a esporte que já é, entendeu? É para saber fazer as manobras, ó. O carro está no chão. Ó. Vem lá. Aquele é de direita, tá vendo? Sei. Aí o seu carro está fazendo as curvas e o seu carro está no chão. E também não é só querer fazer a manobra, tá entendendo? Só precisa tocar, né? Só precisa tocar, né? É, ó. Mas só que não é todos os carvales que chegam ao ponto do carro desse aqui. Aí é isso onde eu quero chegar. Pelo um pouquinho que eu entendo, tem gente em casa que está querendo saber o que é que faz para o cavalo chegar a uma rédea dessa, entendeu? A rédea dessa aí tem que ter um bom início, um bom alicerce. E os arreios certos, né? Os arreios certos, é. Para começo, né? É, para começo tem que ter tudo certo. Na verdade, esse aqui é um arreio para um carro que está adiantado, tá, Renan? Que vai ter um carro leve das mãos que nem esse, que não é fácil. É isso que eu quero ver. Porque... Vocês podem ver que ele fala certinho, Renan. Se eu quiser ele aqui, ele vende, Renan. Se eu quiser ele aqui, ele vende, Renan. É. Nem a espora você está usando aí, né? Ó. Renan. Ó. Renan. Ó. Renan. Vou galopear ele para frente de novo. Vou pedir a cara dele para cá. Vou oferecer esse espora aqui, ó, Renan. Ele vai sair com a mão de lá na frente, ó. Renan. Sim. Ó. Renan, ó. Vou parar ele. Ele vai parar certinho. Vou chamar ele para cá, ó. Renan, ó. O carro está no chão. Eu estou usando o cavalo e o carro está usando o chão. Sim. Vai ver o carro lá. Vou trocar o meu carro de passo. Mas antes do carro bater lá, ele pega o carro no ar para o carro vir. O que é que o carro vai fazer? Ele vai se vingar a boca. Ele não vai achar o chão, vai... Não vai, é verdade. Entendendo? O cavalo tem que usar o chão, pá. Ó. Renan, ó. O carro está no chão, ó. Ó. Está no chão, meu carraló. Ó, Renan, ó. Aí eu uso o meu cavalo. Renan. Ó. O cavalo das mulheres, ó. Renan, ó. Porque ele já está apoiado, né? É, já está no chão, ó. Renan. É isso aí, ó. Mas para o cavalo chegar, o ponto de QT dá trabalho. Olhado. Eu sei como é. Eu acho um pouco que dá, né? Não é fácil não, né? É, não. Não é fácil não porque... Viu, carraló? Viu, carraló? Viu, carraló? Viu, carraló? Viu, no. Viu, no. Viu, carro das mulheres, ó. Viu, né, ó. Então, o bicho ser bem feito, é isso aí. A pessoa vai ter o lucro no futuro. É verdade. Ô, Igor. Isso aí. E o esquema de abrir na faixa, tem alguma técnica que é passada? Ou só na prática mesmo, só correndo boi, ou como é que é? O carro tem que começar no boi galopeiro. Para o carro aprender a fazer a curva, aprender a fazer a curva, trocar de mão para ele criar gosto. Porque quando vir no correndo ele vai saber que ele fez a curva, meio devagar ou meio correndo ele faz, entendeu? E com o tempo ele vai se aprimorar, entendeu? Porque é mais difícil para ele vir correndo e abrir, né? É, mais difícil. Então tem que começar no boi galopito, entendeu? Eu sei como é que funciona. Porque muita gente acha que é fácil, que é só pegar, montar o Igor. O Igor já pegou o cavalo um pouco adiantado, não foi, Igor? Foi. E o Igor já teve o trabalho todinho de fazer ele ficar leve. Esse, na verdade, veio para casa com nove meses de idade. É isso aí. É por isso que ele é um cavalo, Igor. Renan, ó. Renan, ó. Ó o Cristo, estou pegando na rede de nada, Renan. Estou oferecendo essa rede de dentro no pescoço deles, essa de fora abrindo, Renan. Sim. Renan, esse pé meu de fora está fora, ó. Aí eu vou mudar, vou jogar esse dentro, Renan, ó. Ó, tá vendo? Aí está o calo. Aí o calo vai trocar de mão. Você tem que vir aqui, como é de direito, Renan. Vem com ele aqui, ó. Renan. Vem, Renan. Estou vendo? Ó. Vem, Renan. Estou vendo? O alto revéssico, não vou espesar ele, ele está com a cara parada, Renan. Ó. Então é isso, não é só dizer, às vezes eu boto uma pessoa para montar nele aqui e não acerta fazer o que eu faço nele. É porque depende também do vaqueiro, né? Depende do vaqueiro. É isso que eu estou falando para vocês. O que é que eu uso o cavalo? Eu uso o cavalo e o cavalo usa o chão. Então o cavalo para fazer o que eu quero, ele tem que estar com os pés no chão. É verdade. Entendeu? Porque tem gente que diz, ah, eu vou montar no cavalo, vou passar um boi. E aí o cara diz, ah, o cavalo é ruim. Não é ruim. É porque ele não ferra domar. Ele não serve usar o cavalo. Mesmo o cavalo domar, às vezes um cara chega aí, pelo menos você pega aí e não acerta. Não acerta. Onde vai? Porque eu não tenho costume. Mas é que o cara pega o cavalo no ar, porra. E o cavalo tem que estar com os pés no chão para ele saber fazer as manobras, né? É que o bichinho é vivo, né? Não é um carro que você, na carreira que vai, faz tudo, não. E ó, ele está no chão. Ele faz as manobras, ó. Ó. É nó, ó. 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 É nó. Estou vendo. É nó, tem que ter a mão leve, ó. É nó. É, porque aí ele pula de um lado para o outro, de acordo na direção que o boi for, né? É nó. É, aí é um bicho que vai dar facilidade de você dar uma prova, né? É verdade. Chegar na pancada do QT, ele dá trabalho. É, não é complicado. E avisa a galera que ele está um pouco parado, velho. Tem sete meses solto, tem duas semanas preso só. É. Ele estava lá, né, cobrindo as ergas. É. Você mesmo é de prova. Começou a mudar o pelo agora, né? É, aproveitando aqui o momento, o pessoal está só cobrando o nosso vídeo de vaquejada. Gente, a gente não esqueceu o vídeo, né? Porque a gente está tendo uma dificuldadezinha aqui com a máquina para passar na pista, porque choveu muito aqui, até época de inverno. Até sapo atolou aqui. É, época de inverno e o que acontece? Os tratores da região, está todo mundo trabalhando. A gente não conseguiu ainda um trator para chegar aqui de uma vez e fazer o trabalho. Tem uns aí, a gente está aguardando a resposta de uns aí que estão terminando o serviço para vir para cá. Mas a gente não esqueceu. A gente está preparando. É bom que demore um pouco. Quando sair, sai bem feito. Com verdade. Não adianta a gente fazer e fazer mal feito, né? É verdade. É verdade. O Igor, passe para o povo o nome dos arreios que normalmente você vai usando por fase, assim, do começo. Fala o nome do arreio de cabeça. Aqui eu comecei com o charreteador, charretando ele no chão, ele brabo. Com o charreteador. Aí eu venho com o bridão D, entendeu? De boca, de potro. Depois do bridão D, eu venho com o arreio só de cara. Entendendo? Sim. Depois do arreio de cara, então o carralo domado com ele é um carro já meio de idade, cinco anos. Aí eu venho com essa brilha para caminhar ele, entendeu? Eu sei. Se o arreio dele mesmo correr, é outro, entendeu? Eu sei como que é que funciona. Mas na prova, quando você vai na rua, você corre com ele? Na prova, a prova é outro. Ah, não é esse arreio não? Não, é esse que é para caminhar. Entendendo? Ah, entendi. Vocês que estão mais ou menos começando, vocês iniciam o carro charretando e a vez vem para o bridão D. Depende do animal, né? Tem que também fazer as bocas, fazer os dentes certinho. Para o carro dar um bom conforto para o vaqueiro. Preciso isso. Eu sei como é que funciona. Bem casqueado. Tem como você ir na pista, só dar uma carreirinha e abrir ele um pouco, só para a galera ver como é que funciona. O momento é exato. Mesmo sem o boi, mas só para o pessoal ver. Boa. Boa. Show. Vamos levar o cavalo ali na pista, galera, que é para vocês verem o momento quando ele abre. Eu vou filmar de frente. O Igor vai lá, tipo lá, mais para perto do brete lá. E ele vai vir correndo. Não vai ter boi, é só para vocês verem como que funciona o momento exato que ele aciona o... O momento exato que ele aciona a saída do boi. A saída do cavalo. A abertura do cavalo, que é o que... Na verdade é o que faz de roubar o boi. O povo pensa que é só o braço do vaqueiro e não é, né, Igor? Não, não é. Se o cavalo não abrir também, como é que você vai puxar de linha reta um boi? Não existe. Vai lá e vem aqui o boludo. Beleza, apura. Vem a mão um pouquinho aí. A faixa é aqui, ó. Olha aí, para tu não pensar que eu sou o boi e me derrubar. Olha lá, vocês podem ver que ele vem meio direcionado para fora com a mão de dedo. Sempre jogando, é para ele ter a facilidade do boi e não levar ele lá. Ele está sempre escorado no boi, entendeu? Então aí, ó, ele vai chegar aqui e eu vou dar a direção nele, ó. Ó, Renó. Ó, ó. Renó. Então o que derruba o boi é isso aí, né? Ele abriu totalmente o oposto, praticamente. E aí o boi não aguenta o supapo. O vaqueiro já está dado o nó na cauda. Essa puxeta aí. Aí nada aguenta, não. É. Mas aí o que é que acontece? O cara diz, ah, perdi o boi. Gente, todo mundo sabe que prova de vaquejada é... Tem que ser faxedo. É um jogo, é um... Tem um... Mas eu realmente nunca deixei ele fazer a curva, vamos simpor, assim, ó. Pra não, não. Eu não passo aqui. Se eu vim aqui e ele tem mais comigo, eu faço isso aqui, ó. Eu só boto ele fazer a curva, reduzindo com a cara posicionada aqui, ó. Ele vai vir aqui. Aí ele vai fazer a curva aqui, ó. Renó, ó. Renó, eu não boto meu carralho para fazer a curva caminhando para frente, hora nenhuma. Isso aí, como é? Outro jogo do iniciante, entendeu? Eu levo ele aqui, ó. Ele parou aí, né? Eu não boto ele para sair caminhando para frente, não. Meu carralho para reduzir. Tem que tudo ir aqui para trás, ó. Renó. Ele já tem que botar a mão certo. Já dá o pulo certo para o lado, né? É. Pois é, galera. Tá vendo aí? Quem pediu aí... Quem pediu aí um pouco de... Esse carralho foi tomado aqui dentro dessa pista. Esse carralho foi tomado aqui. Pra não dizer que montou dois amigos meus nesse carralho. Montou... Neto de Bino, lá de Anguera, e Leão. O rei da selva, de Serrinha. Montou, mas ele já estava com o carralho bem iniciado. Foi porque eu ia viajar para tocar. Aí eu deixei com o Neto para tirar um negócio que ele estava no boi também. Porque ele chegava aqui e ele partia antes. Entendendo? Aí o Neto deu uma arrumadinha também. Ele me deu uma ajuda. E o Leão derrubou o boi nele mesmo. Entendendo? Mas ele já saiu bem tomado de arrejar. Os meninos são de prova. E quem mais rouca o vírus não está renovando mal é eles. Entendendo? Eu sei. O carvalho tem que ter isso, né? O carvalho tem que ter manejo, né? Pois é, galera. Quem entende do esporte e gosta do esporte, está entendendo tudo que o Igor está falando. Está sabendo de tudo. Claro que cada vaqueiro tem um... Você está vendo que não está revidando. Não estou fazendo nada com força nele. É. Só o carvalho já está domado. A verdade é essa. Não revida nada aqui. Ele já está habituado a sair a hora... Ele já conhece até o jeito do seu corpo. Quando você faz o jeito do corpo, ele já conhece para abrir, né? Então, o que acontece? Claro que tem vaqueiro aí que vai assistir esse vídeo. Outros vaqueiros, na verdade. E possa ser que eles domem de uma forma diferente e também dê certo. O Igor está mostrando aqui a forma dele, né, Igor? A forma de você... Aqui é caranhão, viu, Wesley? Pode explicar que tem cobertura à venda também, já. Sim, claro. Vamos salientar aqui. Documento na mão. Quem quiser... Quem quiser... Tiver aí uma ego, quiser aí a cobertura do QT aí, pode entrar em contato com os telefones do canal aí, que é da produção de Wesley Igor, que a gente vai estar encaminhando aí para... Exponível aí. Para organizar aí, viu, gente? Documento dele no Pai Pente Roça é... O Pai Pente Roça, que é o QT com esplins, e uma mãe em quarto de milho. Nordic, Olho VM, Roland Easy, Fiste da Odeste. Então, por a parte da mãe fechada em corrida, é o genérico de boi, né? Porque o Nordic, Olho VM, traz a Polo VM. Pois é, galera. Vamos aí. Quem quiser aí um... Um potrinho do QT aí, está na hora, viu? Bichão aí é garanhão. Cobertura à venda, viu? Chama, chama nos telefones aí que está no canal. Se realmente tiver interesse, viu, gente? Pode chamar para estar com prosa ruim, pelo amor de Deus. Aô, animal! É lindo demais, viu, gente? Muito lindo. Ó, ó, ó. É um show, menino. Pode ver que o Carlos não revida a hora nenhuma, meus arrelios, ele não brinca comigo, vocês estão aí, não? Quando eu botar a cara dele, está aí, ó. O animal não é muito boa, porque a regra já está com o filho dele, começando aí também, já. Quase igual ao pai, hein? É genética mesmo. Vou botar do outro lado, que é porque eu vou falar, não, é só de um lado só, ó. O cara dele está ali. Ele vai vir na mão certa, ó. Olha lá. Vendo, ó. Ele não revida comigo, né? Não é hora nenhuma, ainda, ó. Ó. Vou levar ele na boca da faixa, ó. Muito top, viu, gente? Muito top. O cavalo obedece certinho aos comandos da rédea, sem balançar a cabeça, sem... E aqui é um arreio agressivo. Sem revidar nada, viu? Tem uns arreio aí que ele é mais domado ainda. O cavalo é pronto, pronto, pronto. Ele é meio... Faz aí o garanhão que tem bomba. Ah, e tu gosta pouco, hein, Igor? Um pouquinho. De nossa confiança, né? Como é que não gosta, né, bichão? Coisa linda dessa. É trem desse. É doido. É um show demais, mano. Vai ser o que vai tirar teu correboio, ué. Vou aprender com fé em Deus. Vai ser esse. Fé em Deus. Aqui é alongado em umas quedas por essas partes. Esse aí. Precisaria mais folgada aí. Não, não tem nada, não. Só está com o couro nas pontas de osso, mas não tem nada, não. É. Não dá para morrer, não. Pois é, gente, ó. Vai ser um esporte que reúne a multidão. Tem boi caindo na pista e tem forra no pavilhão. Toda mulherada canta quando o vaqueiro levanta o troféu de campeão. Na vaquejada o vaqueiro tem três dias de lazer. a rede armada na sombra a mulher para lhe dar prazer. Cavalo para montar forró do bom para dançar e cachaça para se beber. Se liga lá e vem para o salão de aquecimento agora nesse momento com a vida do seu Wesley que se apresenta aí. Emontado, jovem garanhão. Quê te bom, me prepara, arranca, corta a corda e manda a boi, meu curral. Bora lá? Bora lá. Gente, ó. Sem mais delongas para a gente encerrar esse vídeo. Igor, só ressalta aí o convite para o dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Vai acontecer o que mesmo? Uma grande live da dupla Wesley e Igor. Feita com muito carinho para o nosso Brasil e nossas fãs. Vocês são nossos convidados especiais para vir curtir esse repertório que vai ser um show. A gente quer um tribilhão de gente assistindo simultaneamente. Vamos que vamos. Valeu, gente. Prepare, velho. Deixa mais um vídeo aí para o nosso cantar. Vamos dar like. Não esqueça vocês que o like é muito importante, né, Igor? Que o YouTube vai informar esse vídeo aí para quem gosta dessa área aí de vídeo de doma, essas coisas. Aí a galera vai assistir esse vídeo. Verdade e verdadeira. Valeu, gente. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Valeu, Valendo.